A gente agora fala também sobre melhorias, investimentos, notícias locais aqui em Franca para você que nos acompanha no JR23. Vamos falar sobre melhorias no asfalto, na verdade, recapiamento que vem aí atendendo várias regiões. Só nessa fase do plano de recapiamento são mais de R$ 12,3 milhões que estão sendo investidos para as vias com maior fluxo de veículos. Tudo isso é feito com mapeamento pela Secretaria de Infraestrutura. Além, é claro, do recapiamento também, que continua em algumas ruas, essas vias, depois de preparadas, de recapiadas, recebem, como você está vendo aí na tela, a sinalização, que isso é muito importante para evitar os acidentes nesses locais que receberam o novo asfalto. Vamos ver, joga na tela. Nós estamos aqui na Avenida Paulino Pusse e acabamos de recapiar e que agora recebe uma sinalização de trânsito nova. Nesta obra, nós temos uma importante ajuda dos vereadores da nossa cidade, que destinaram verbas para melhorarmos o asfalto desta avenida aqui e, consequentemente, melhorar a segurança de todas as pessoas que transitam por aqui diariamente. Além da Paulino Pusse, essa aqui, a participação dos vereadores também está nos permitindo levar o recapiamento para outras regiões da cidade. É assim que a gente está construindo um novo tempo para a nossa gente, com diálogo, união, respeito e, principalmente, prefeito e vereadores trabalhando juntos na mesma direção em favor das pessoas.